Eba, boba! Aoba! Vamos analisar agora perfis de celebridade e pessoas do mundo da internet. Quem são os analisados de hoje, Pichanildo? Eu sei lá, também não sei não, mas você sabe que você leu aí o título, então, né? Dá o play, Biel! Bora! Chamuel calou a boca de muitos na BID há 7 anos. Chamuel não imagina, sabe a maquiagem que tem sabotagem e usa? É a famosa parte da Virgínia! Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando Quando ele tá vencendo, só que você tá apanhando Chamuel tá te batendo, tá ouvindo a plateia Pamela tá vibrando Ela fala da minha parte, é kamikaze A parte da Virgínia O único rock do teu trio Você contando com ovo no cu da devilzinha Quando eu passo no caminho, bato no limite sozinho Esse trio eu achei tranquilinho De bater facinho, porque é fraquinho Rainha da putaria, é devilzinha Em terra de fase, igual eu disse pipoquinha Só rima boja Nada com nada essa p... A primeira foi massa, o flowzinho e tal Aí também não encaixou não, a rima não bateu não Faz tu melhor então Não, que não é minha função Pra quê? Isso é gravar vídeo, tô fazendo Ixi, ele tá bruto hoje Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher É pra quem quiser Pra quem quiser Que delito e quem tem fé Vai bater em padrão Vem que tá de pé Dança com a gente Dona Bill e Chamuel Onde é que faz pra desolver isso aqui, hein? Não gostou não? Rapaz, eu gostei, adorei Vai tocar em vários paredões aqui da Bahia, com certeza Só tá muito pra acabar essa porra, sem verdade Você tá putão? Realizou pra caramba O cara é muito chato, viado Quem? Por quê? Não, cala a boca Ué, tô falando Não, pregoa, programa, caralho Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado É? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho Não Não, não, aí Você não manda aqui, véi Tô pedindo, viado Não Não, mas daí, pô É, cinco minutos Não Dois Não Trinta segundos Se fosse tu, tu fazia o quê? Ah, eu tinha mandado ele se tomar no seu c**o Sua mãe é uma c**o Seu pai é um vagabundo, desempregado e de c**o Que fez um jumento igual a você Bota a deitadura no c**o e ripa o c**o Fela da c**o Escolhebava mesmo, não quero nem saber Quem que é o Tobias? Você é seu parceiro? De onde que ele veio? É, meu filho É? Vou ficar aqui O Tobias aí, de boa Ele tem Instagram? Tem Como que eu encontro ele no Instagram? Você joga ali, Tobias tá com fome Tobias tá com fome? Tobias tá com fome E quem te deu isso aí? Você comprou? AliExpress? Eu roubei do meu sobrinho Bom exemplo Seja assim Seja igual A vibe dele tá chamando Quando eu falei da minha lutinha com a minha filha Ele ficou perplexo Ele rouba o brinquedo da criança, né? Você não sabe se é uma criança? Ah Você tem que propriedade pra falar da minha vida? Caramba Você sabe se é criança? Você sabe se eu ouvi? Você sabe qual foi a condição que eu peguei o bagulho? Mano, sem maldade Para de ser se é povinho, Bruno Caralho Me senti mal Para de ser se é povinho Ah, é personagem Agora eu tô entendendo Você viu eu falando da sua filha? Viu eu falando alguma coisa da sua filha? Eu vi Você viu? Eu vi O que eu falei? Eu falei da sua atitude Ô seu otário Você mesmo falou que foi uma atitude de cuzão Eu só concordei com você ainda Então você não veio falar merda pra mim, não? Qual é a próxima pergunta, Vila? Ah, eu tô tão confortável aqui, mano Ah, gente É personagem Agora eu tô começando a gostar dele Eu achei legal agora Ai, que fofinho Agora eu entendi a piada que ele quer fazer Porque, tipo assim Aquele outro ficou meio estranho mesmo Ficou parecendo que o bicho é uma táura Esse aqui, ele fez o papel do jeito certo Deu pra gente entender que era brincadeira O outro não Eu achei fofinho agora Gostei dele Agora me diga Que tipo de pessoa tem um urso de pelúcia Um homem velho Fica conversando com o urso de pelúcia dele Né, Pixane? Não é o quê? Eu também não entendo esse povo Adulto Que tem um urso de pelúcia Ah, pois não é, rapaz Deve ser doido esse menino mesmo Se você me ama É porque desligou Deixa eu ver Deixa eu ver Usou depois pisou Meu Deus, ele falou uma palavra Volta um pouco com ela É porque não deu pra começar antes Ela é um pouquinho cortando o finalzinho Ah, tá bom Vamos lá Foi de fim Oxe, mãe Eu tava até gostando de você Tava começando a gostar Achei legal Entendi o seu personagem Mas agora Ixi Gostei não Agora parece que não ficou muito legal não É, ele falou Agora você ficou Depois me usou Ele canta por pedaços É o estilo do moleque, rapaz Deixa o cara Você tá muito bonzinho Hoje eu já tô malvado E ele tá bonzinho MC Daniel agora Não As dancinhas de Daniel Vem, o maluco da direita Dança pra porra, velho Eu não faço isso Não, Daniel Vai cantar tuas músicas Pelo amor de Deus Meu amigo Se ele resolver Esse é tiktok É dançarino O que que tem? Vai passar É fome Que é isso Parece que não combina muito com ele É sim Eu tenho uma imagem dele De ser zoeiro Porra louca e tal Aí quando ele grava Esse vídeo fofinho Fazendo assim Aí eu acho que não bate Com a personalidade dele Sabe? Não combina Minha opinião, tá? Se você não gostou Problema cedo Calma, moreno! Dois de esquina Sobrancelha Sembante de criminoso Que me bota, bota Que fode gostoso Que me bota, bota Que fode gostoso Abusadão Cara fechada Posturado Gostoso Abusadão Cara fechada DJ Kai É gostoso Que me bota, bota Que fode gostoso Que me bota, bota Abusadão Caralho Vocês repararam que o MC Daniel Tava nesse vídeo? Como é que é o negócio? É o que? Você reparou não Quem? Daniel Tava na direita Se você prestar bem atenção Ele aparece aqui na direita Posturado Não vi não, ó É, eu te entendo Às vezes é difícil enxergar Certas coisas mesmo Quem mais aí também não viu Daniel? Os caras só olharam pra Mel, velho Sacanagem E eu me atraí pra uma mulher lá Além de eu achar ela bonita Eu senti vontade de beijá-la Senti vontade de me relacionar com ela Eu preciso te expor isso Eu acho que a gente podia Ver uma outra forma De se relacionar Mas eu prefiro ser sincero com você Do que eu fazia nas suas costas Ou você descobriu Ou você se decepcionar Ou criar uma expectativa Dentro disso Você nunca vai poder falar Para as pessoas Que eu fui Tipo Errado Desleal Mentiroso Vocês vão falar Por que que acabou? Você vai falar Pô Ele falou a verdade pra mim Ele falou que o que ele sentia por mim Já não era a mesma coisa Ele falou que ele se atraiu Para uma mulher E ele pensou que era melhor Com que A gente Visse De um outro ângulo Nosso relacionamento Caralho Agora você tirou onda Daniel Não sabia que você tinha Essa profundidade não Ai Você era tão Fundo assim não Ai que vergonha Não muito topo Essa atitude dele Vem Ai as vezes a gente não conhece As pessoas Quer dizer Na maioria das vezes Eu não sabia que ele era cabeça Assim não Realmente gostei dessa atitude E Samuel também é a mesma coisa Me surpreendi Não brincadeira Eu não gostei de Samuel não Na verdade sobre a briga com o Daniel Eu tava lá E eu vou te contar A parte da história Que ninguém viu Eu sou rampesco E eu faço parte da tropa do Fafá E nesse dia A gente tinha feito show Com a Mari Fernandes Depois do show Geral da equipe Tava com fome Então a gente parou no restaurante Pra comer Ai a gente chegou lá Geral reconheceu o Dani Já veio pedir pra tirar foto E ai ele tirou foto com todo mundo Ai nós foi lá Comeu na maior paz E quando a gente foi sair do restaurante Mano Tinha mais gente ainda na rua Pra tirar foto Só que dessa vez Tinha um cara mano Na mesa lá longe E gritou assim Ai tá indo tirar foto Com esse otário ai Porque a ex dele Tinha ido tirar foto com o Dani E ai o resto vocês já viram Nessa hora ai eu fiquei em choque mano Porque ninguém tava esperando por isso mano O cara fez uma loucura dessa do nada Mas depois que revelaram a tatuagem Que ele tinha nas costas Isso explica essa loucura toda Que tatuagem E se o cara tá sóbrio Ver esse cara Do lado do Daniel Eu duvido que ele teria essa coragem O grandão ele quis se mostrar Ele quis bater no cara Porque o cara tava indefeso Eu quero desafiar você Pra lutar comigo E agora vai ter a luta Do segurança do Daniel Contra o Vanderlei Aposto que vocês ficaram Com vontade de assistir Porque realmente O cara tava bebo E o outro cacetou Meteu o cacetão nele Meu Deus As vezes eu falo umas coisas assim Vai meter a caceta lá Batendo o outro lá Aí você também só pensa besteira Mas aí agora vamos ver Quem que vai O Vanderlei é brabo Tá? Vixi O Vanderlei é brabo O Vanderlei é brabo Mas aí você vai O Vanderlei é brabo O Vanderlei é brabo Não tem mais A Céus E a Mãe Que eu dujei Que o otário Do caralho Vai te receber Porra Vai te receber Caralho Boa 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 Eu acho que deu problema. Uma leve impressão. Tô com uma suspeita que deu ruim ali. Não entendi o que rolou não, mas enfim, vamos pra frente. Vocês é falso malandro, nó é emocionado, mano. Só pai de família, deixou a família tudo aí em casa pra trabalhar. Pra vocês fazerem uma palhaçada dessa. Só que vocês acham que vai ficar mamão. Vai ficar tranquilo, meu parceiro. Entendeu? Não é filho de pastado, não. Nós ligar todo mundo em todo lugar. Graças a Deus, nós é bem recebido em qualquer lugar. Passa o dado mamão, não sei o que. Esse é seu partido, mano. Você faz parte do partido criminoso? Meu partido é Jesus Cristo, mano. Você é abandido, criminoso? Sou cantor, pai. Canto pra ajudar a minha família, mano. Se você é abandido mesmo, você não tinha nem que estar dando medo e xingando, pai. Esse é o exemplo que você dá, não xingando? Esse é o exemplo que você dá, hein, Greg? Ele tá muito preocupado com o exemplo que ele tá dando. O cara do CV tá preocupado com o exemplo, pelo amor de Deus. Ele tentou dar esfriada no assunto ali, ficou com medo. É arrego, ó. É isso que você dá? Eu sou de Jesus Cristo. Fica de boa. O que é que eu falo com o canal, hein? MC Pipo Kettons agora. E agora, agora o cabalão vai. Agora. Rapaz, que show, hein? Que show, gente. Eu tô emocionado. Se eu estivesse lá, eu tava chorando. Caramba. Que letra. Que show. Que abertura. Que dançarinos. Que tudo. Isso aí vale pagar dois ingressos. Tá maluco? Olha a profundidade. Olha o quão fundo essa letra vai. Queria ser enterrada de quatro, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto. Shakespeare. Beethoven. Que caralho. Poeteira demais. Na escola, como você era? Você era boa aluno? Era da turma do fundão? Ah, você era boa aluno. Eu era boa quando eu queria ser boa e eu era do fundão quando eu queria ser do fundão. Se eu quisesse falar, esse ano eu não vou estudar porra nenhuma, vocabular pra dar pros caras do terceirão, vou ficar na lan house, eu ia e ficava. Se eu falava, esse ano eu vou passar direto, eu passava. Depende, depende do meu amor, depende do que eu queria. Sim, mas você chegou a concluir os estudos? Eu tenho terceiro ano completo, dois cursos superiores, passei no Enem com 80%. Olha. Eu falei pra minha mãe, vou virar rainha do putado. Tá vendo aí, gente? Hoje foi surpresa em cima de surpresa, a menina passou no Enem com 80%. Essa daí é a nova Naldo. Eu não duvido que ela seja estudada não, porque pelas letras que ela canta, a inteligência realmente sai de algum lugar, né, gente? Dá pra ver, assim, que ela é muito evoluída. Quanto mais bate, mais eu cresço. É isso que não pode falar numa TV, amor. Você tem que aprender. Ah, você não é professora pra me ensinar. Não, não sou, mas eu tô há muito tempo atrás, já. Mas você desistiu da sua carreira, você não pode. Não, não desistiu, eu apenas dei uma pause, entendeu? Deu uma parada. Então você vai voltar sem sensualizar ainda? Ai, gente, olha, pra falar a verdade. Eu queria, eu sou muito sua fã. Sabia? Não foi quando ela chegou eu não falei bem dela? Foi, ela falou, ela falou. Você só chegou, eu falei muito bem de você. Eu te acompanho muito. Você gostava das Mulheres Frutas? Sim, gostava muito. Sempre acompanhei você. Então se inspira nas Mulheres Frutas, amor. Não, é que eu sou outro tipo de comida, eu sou pipoca. Ela é o nível já mais avançado. Eu sou humilde estourado. Mais evoluído, assim. É, eu sou estourada. Não, as Mulheres Frutas foram estouradas na época delas. A gente fez muito sucesso. Agora é o meu momento. A gente trabalhava com o corpo, a gente era dançarina. Daí resolvemos virar uma MC. Você nunca cantou? Mestre cerimonial. Você cantou? Já que você era minha fã, você deveria saber. Rapaz, que babado. Luciana Gimenez no meio. Rapaz, que treta. Bora que eu quero um corte pro TikTok. Vai, vai. Briga, briga. Ele é debochado, né, minha querida? Eu sou sua fã, não sei o que, não sei o que. Debochadíssima. Gostei dessa menina afrontosa. As meninas, as pipocais sempre chegam. Tipo, na maior empolgação pra fazer foto com ela. Só que aí chegou uma menina X, que me acompanha desde o Demi Segui. Aí ela entrou, pediu pra tirar uma foto com ela tranquila, normalmente. Depois ela pegou e falou, posso tirar uma foto com os meninos? Aí ela foi. Só que nisso ela chegou na empolgação com a gente. Oi, meninos, quanto tempo, que saudade. Não deu cinco minutos de segurança. Ela pegou e falou assim, você pode sair do camarim pro outro pessoal entrar pra fazer foto? Aí eu falei, não, ela tá comigo e com o Jonas. Já já a gente vai descer, ela vai com a gente. Aí a pipoca pegou e falou assim, Mas eu tô falando pra ela sair daqui. Ou o camarim não é meu. Olhou pra cara da menina e falou assim, você pode sair do meu camarim? Desse jeito. Desse jeito. A menina não fez nada pra ela. Ela ficou com ciúmes. Ficou com ciúmes, eu tenho certeza. Ciúmes, ciúmes. Aí a gente pegou e falou assim, não, a gente vai descer com ela. Já que ela é pra ela sair, a gente vai sair junto com ela. Aí a gente tava saindo, ela pegou e olhou pra mim, cara pro Jonas. Ela falou assim, não é pra sair. Não é pra sair, é pra vocês ficarem aqui. A gente, por quê? Aí o porquê? Mas porquê a gente não já fez o show? Ela pegou e falou assim, é pra vocês ficarem aqui. Eu não sou mais a patroa. Ou eu não sou mais a patroa, não é eu mais que mando. Aí a gente olhou um pouco a doza. Aí eu falei, não, vamos ficar. A gente vai ficar. Mas depois que você terminar de tirar suas fotos, a gente quer conversar com você. Aí na sequência já entrou duas, três fãs. Já olhou pra gente pedindo pra tirar foto. Aí eu olhei pra senhora e falei assim, eu não posso tirar foto com vocês aqui dentro. Ah, mano, aqui eu até entendo o lado de pipoquinha, tá? A menina chegou muito escandalizando. Ah, peraí, rapaz, artista, sou eu. Quem que cantou? Quem que tava com o microfone na mão, batendo? Foi eu. Me respeita aqui. Ah, ciúme. Quem que nunca teve ciúme? Vai dizer que tu nunca teve ciúme de um amigo teu, de tua namorada, teu namorado, alguma coisa assim. Foi um ciúme na hora da raiva ali, ela chegou e falou, não, não saia não. Eu não quero que você saia com essa menina. Aí os caras ficam fazendo esse choque de c***, rola confusão com a menina lá e depois ficam expondo pra meio mundo, espalhando pra todo mundo. Cadê a ética de vocês também? Não tem, né? E aí? É boi do moleque. Ah, vou defender a pipoquinha mesmo. Um moleque inteligente dessa, rapaz, bem sucedida, poética. Ah, pelo amor de Deus, né? E é isso, esse foi mais um Analisando Pessoas. Gostaram? Deixa o like e tchau, até o próximo.